12 horas e 37 minutos, eu quero mandar um beijo pra Dona Creuza, mãe da Miriam. Dona Creuza, ela já tá com o srachá aqui da TV, porque ela não sai daqui, você já sabe, né? Que a senhora já disse. E eu quero mandar um beijo também pra Molejo Ciranda. Um grande beijo pra todos vocês. Como é o nome? Da empresa, meu filho? E tu malha? Academia Cícero Costa também, que é onde o Paulo Sérgio malha. Quem mais? Cris. Raiz, um beijo pro pessoal da Raiz também. Deixa comigo. Olha só, são 12 horas e 38 minutos. Você já tem o seu cartão Avancar? Você já tem, né? Eu sei que você tá com ele aí. E você já conhece todas as vantagens que ele te oferece no seu dia a dia. Ele vai te surpreender ainda mais. Presta atenção, porque agora você pode parcelar suas compras feitas com o Avancar lá na TVLar. Show, né? Isso mesmo, você parcela suas compras em até 4 vezes com o seu cartão Avancar. Pra você deixar sua casa aí mais completa, nunca foi tão fácil. A TVLar é parceira do Avancar, uma das maiores lojas de departamentos do Brasil. Agora, essa loja cabe no seu bolso. Então, não vacila não. Aproveita, compra o presente do Dia das Mães lá na TVLar, porque com o seu cartão Avancar você pode parcelar em até 4 vezes. Avancar, com ele você só tem a ganhar. 12h39, Walter. Pois é, mas sim, um alô também para o mestre Ivan Viana, que é o mestre do Paulo Sérgio. Ô, se for o senhor aí, ó. 12h39. Tem telespectador na linha? Tem, né? Alô! Na Oca, restaurante. Aê! Parece gringa, né? Na Oca, restaurante. Fica na linha aí para conversar com a produção. Você ganhou, parabéns, obrigado, hein? Vamos aqui para o meio, vamos para o meio. Já estou aqui preparada, já estou aqui com o Paulo Sérgio e com a Miriam. Eles vão sair daqui direto lá para o Prime Angus. Show de bola e já está com o meio caminho andado. Isso é que é importante, né? Essa informação. Isso é que é importante, essa informação. A gente... Agora vai, né, Miriam? Vai. Agora é... Eita, dona Crensa! Explode, explode, explode! Explode, olha, meu Deus. Estou só de olho na senhora. E a gente vai encerrando por aqui o programa da comunidade. São 12h40 em ponto. Olha a Lê, 12h40, hein? A gente vai encerrando, mas não eles. Eles vão continuar a conversa lá no Prime Angus e amanhã você vai saber de tudo. Fica ligado. Tchau, pessoal. Beijo para todos aí. Um abraço. Marcelo, lá de ter festa aqui com a gente. Valeu, Marcelo, pela visita. Marcelo, show! Beijo! Tchau, gente!